E aí Mega Man, eu tenho boas novas e na verdade eu sou o Proto... Oh shit, it's Mega Man! Glitches! Bom, os Glitches também não foram só feitos para o Proto... Se o Breakman não é o Proto Man, que insuspeitabilidade é que ele é o Proto Man, claro que não. Não, os Glitches também foram feitos para o Mega Man e diz... É foda-se, é foda-se! É, e eu acho que não tem nada mais foda-se do que transformar seu tiro normal em Top Spin. Top Spin não é nenhum projétil, Top Spin é um movimento, você gira que nem uma bailarina e dá um hit bem forte nos inimigos. E que tal cada hit seu ser um giro do Top Spin? É exatamente isso que esse Glitch faz. No momento que você atira no meio do tiro antes de pegar no inimigo, você aperta Start e muda para o Top Spin... E os tiros magicamente viram um Top Spin. Isso é o... eu acho que é o mais foda-se que o Mega Man pode fazer com ele mesmo. Um tipo de Glitch que eu acho muito engraçado é quando os criadores do jogo não esperam que a gente vá voar com o Rush Jet no topo da batalha contra o último mestre do jogo. Eu acho que às vezes a gente tem que dar uma folga para os criadores do jogo, porque... Tipo, quem faria isso, tá ligado? Se você ficar pulando ali em cima, uma hora você morre e volta, tá ligado? É praticamente os criadores falam... Poxa, para de fazer essa merda e luta com o Aile, pelo amor de Deus! Ah, eu também adoro quando o Rush não sabe quando é pra ir embora. Cachorro, filha da... Ou quando o Mega Man resolve subir uma escada, eu... Hey, why can't they fake me? Volta aqui, caralho! Hey, agora um Glitch para fazer com o seu amigo, cara! Não, claro que você não precisa ser gêmeo do seu amigo, mas... Você entendeu o que eu quis dizer com essa imagem. E esse Glitch é um bem único do Mega Man 3. Enquanto você estiver tentando subir essas plataformas, fala para ele segurar o botão direito do segundo controle enquanto você pula e... Exato, galera! Enquanto o seu amigo estiver segurando o botão direito do controle, você consegue pular super alto com o Mega Man. Isso dá abertura para a temporada de... Controle 2, Max! Super pulo, bitches! Foda-se, Proto Man! Ah, quer dizer, Brinkman. Ah, acho que o combustível vai acabar! Caralho, e agora? Super pulo, bitches! Yeah! Foda-se, precipício! Eu não preciso mais morrer! É, mas uma coisinha, toma cuidado, tá? Porque quando você morre no precipício, você fica como o Mega Man zumbi e você só pode atacar usando o poder do Rush. E caso você pegue alguma vidinha de novo, você vira mortal. E isso aí pode acontecer, né? E você quer ver outra coisa legal do Super pulo? Bom, isso não é tão bedeço. Mas somos eu e meu cachorro! Todos sabem que cachorros são melhores que gatos! Bom, voltando à normalidade, aqui na fase do Magnet Man tem esses inimigos que te puxam pra cima, mas claro, se você se jogar no precipício e morrer, entre aspas, ele não deveria te puxar pra cima. Afinal, você tá morto. Só que se o alcance do Ima te pegar, ele não te puxa pra cima. Ele te mata! Ou será que não? Invencibilidade! Você achando que o Benassi Mega Man tinha ido embora, tem muito mais coisa no... Controle 2 matters! Com o Controle 2, caso você segure pra cima, e a... Bom, se você não tem dedo o suficiente, pede pra aquele amigo indonésio fazer pra você. Você acaba dando um freeze no jogo, congela os movimentos. E caso você fizer isso logo depois que sai do start, acontece isso. BEDAS! E você pode fazer isso no ar também. BEDAS! E consegue escapar de inimigos também. BEDAS! É verdade não. Porque você tem que soltar o controle pra sair. Que tal usarmos o freeze em alguns mestres? Não tem segredo. Lute o máximo possível com pra cima e apertado, e depois é só... NÃO! Ah, nada mal. E aí ... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho